Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora de um tema que provocou alguma controvérsia recentemente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu algumas declarações sobre jornalistas mulheres. Sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, ele falou com duplo sentido que a jornalista queria dar o furo. Aí muita gente riu e realmente já viu um duplo sentido. Sobre a jornalista Vera Magalhães, o presidente disse que não era a Dalaia da jornalista e pediu a ela que tomasse vergonha na cara. A senhora aprova esse tipo de tratamento a mulheres por parte do presidente? Olha, eu gostaria que nenhuma mulher no Brasil fosse agredida. Gostaria que todas as mulheres fossem respeitadas no Brasil. Mas com relação ao meu presidente, a imprensa tem sido cruel com o meu presidente. A imprensa tem sido terrivelmente cruel contra o nosso presidente. finge que não compreende ele para atacá-lo o tempo todo. E o meu presidente tem procurado o tempo todo ter uma relação legal com a imprensa. O meu presidente para toda manhã para conversar com a imprensa. Ele quer trazer o diálogo, ele quer se aproximar. Mas eles não compreendem, finge que não compreende o presidente. E muitas dessas situações que acontecem com o meu presidente é uma reação. O meu presidente reage à tamanha crueldade que a imprensa faz com ele. Agora, essa imprensa também machuca mulheres. Essa imprensa também é cruel com mulheres. O que a imprensa fez comigo? O que a imprensa tem feito comigo? Vamos conversar sobre isso também? Eu fui vítima das maiores violências políticas nessa nação cometida pela imprensa. Quando recentemente um jornalista de um grande veículo escreveu o seguinte sobre mim. Não vou nem falar das outras que estavam na matéria. Ele para me agredir, ele inclusive agride o meu Deus. Ele diz o seguinte, todo mundo conhece a minha história, a minha história ficou pública. E a forma como a imprensa falou da minha história também foi uma forma cruel. A imprensa riu da minha história de uma menininha de seis anos que foi barbaramente estuprada. E que aos dez anos estava em cima de um pé de goiaba chorando para morrer. Não respeitaram a minha história. Não respeitaram aquela menininha chorando. E aí, além de não respeitar, recentemente um jornalista escreve o seguinte. Porque eu conto que naquele momento em que eu estava em cima de um pé de goiaba, querendo morrer, eu tive uma experiência espiritual. É direito meu falar sobre isso. Eu sei o que aconteceu comigo naquele pé de goiaba. E esse jornalista fala que eu perdi a chance de ter tido relações sexuais com Jesus aos dez anos em cima de um pé de goiaba. Foi demais. Foi cruel demais. Naquele momento, quando eu li o que aquele jornalista escreveu, eu disse, pronto, agora a imprensa vem toda dizer, não faça isso com uma mulher. Não faça isso com uma menina. E a imprensa não se levantou. Então, eu tenho sido inteira, o tempo todo, atacada por essa imprensa. E eu gostaria muito que isso parasse no Brasil. Eu gostaria muito que as mulheres fossem todas respeitadas no Brasil. Eu tenho sido alvo de ataque por causa da minha fé. A mulher tem o direito de expressar a sua fé. E aqui eu quero mandar um recado para todas as mulheres cristãs do Brasil. Não tenham vergonha da sua fé. Há todas as mulheres que não têm religião alguma. Não tenha vergonha de dizer que você não tem religião alguma. Nós precisamos ser respeitadas. Então, o que acontece no meu Brasil? A mulher tem sido o tempo todo atacada. Ministra, eu queria dizer que nós todos aqui, certamente, nos solidarizamos com a senhora. Tenho certeza que a maioria dos telespectadores respeita a sua fé. E acho que foi uma ignomínia o que aconteceu quando a senhora relatou essa história, essa sua experiência espiritual. Mas eu gostaria, se a senhora me permite, voltar para o caso do presidente. Eu entendo, que a senhora possa entender, e ele também, que sejam maltratados pela imprensa. Esse é um ponto. Agora, é o caso daquele marido que pode dizer, eu estou sendo maltratado pela minha mulher, ela me maltrata, me maltrata, dele reaja e ataca a mulher. No caso do presidente, ainda que ele, na avaliação da senhora, tenha sido atacado, é correto ele, como presidente da república, investido do poder que tem, ter dado esse tipo de declaração, que a jornalista queria dar o furo? Foi apropriado. Eu amo o meu presidente. Eu amo e respeito aquele homem. E eu conheço quem é o presidente Jair Bolsonaro. Uma das pessoas mais generosas que eu já vi. De um coração extraordinário. E um homem que respeita mulheres. Nesse caso. Nesse caso, o presidente reagiu. O presidente estava reagindo. Veja só. Eu não vou dizer para você. O presidente estava certo em atacar uma jornalista. O meu presidente vive sob pressão que a imprensa faz o tempo todo. E a imprensa faz a pressão já esperando dele uma reação. Mas eu quero deixar bem claro para as mulheres brasileiras. O meu presidente respeita mulheres. O meu presidente é um dos homens mais extraordinários que eu conheço. Eu trabalhei na Congresso Nacional por 22 anos. Eu sei o que é lidar num ambiente machista. Eu sei o que é lidar num ambiente cruel como é, às vezes, o Congresso Nacional. Você sabe o parlamentar que todas nós, assessoras, tínhamos prazer de ficar ao lado e de servir? Eram, então, deputados Jair Bolsonaro. Então, assim, que as mulheres do Brasil saibam que o meu presidente respeita as mulheres. O meu presidente é um homem generoso. O meu presidente é, de fato, um cavaleiro. Ainda que ele reaja dessa forma como eu já descrevi aqui. Nem vou repetir. Ainda que ele reaja assim. Fernando, vamos fazer o seguinte. Não me coloque contra o meu presidente nessa entrevista. Não me coloque. Eu não vou me manifestar com relação a essa fala dele. Não vou. Porque a imprensa se cala quando eu ou outra mulher de direita somos barbaramente atacadas no Brasil. Aí a imprensa quer que a gente agora se manifeste porque ele fez uma fala. E se você olhar aquela fala do furo, ele fez uma fala reagindo a uma crítica da imprensa naquele momento. Então, é o seguinte. Não vamos caminhar essa entrevista pra esse sentido. Eu amo o meu presidente, eu respeito e garanto as mulheres brasileiras. O meu presidente respeita a mulher. E meu presidente está investindo muito em políticas públicas pra defender mulheres no Brasil.